Bem no teu coração Corre a emoção Que o mundo quer te enganar Mas você tem Jesus Já conhece a cruz Nada vai te separar Confia nele Ande com ele Ele é Jesus Confia nele Ande com ele Ele é Jesus Bem no teu coração Corre a emoção Que o mundo quer te enganar Mas você tem Jesus Já conhece a cruz Nada vai te separar Confia nele Ande com ele Ele é Jesus Confia nele Ande com ele Ele é Jesus No teu coração No teu coração